E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para continuar nossa série de Stargell Valley. Pois bem galera, vamos assistir a televisão aqui. Vamos ver aqui, parcialmente nublado com brisa leve. Esperem por bastante pólen. Olha só, uma temperatura, um clima diferente. Demora, mas aconteceu. Os espíritos estão sussurrando, os espíritos estão muito neutros hoje. O dia será tranquilo. Beleza, isso aqui é reprise, eu só vou ler para confirmar. Você já sabe cozinhar refogado, beleza, então a gente não precisa assistir de novo, ok? Mas bem, vamos sair aqui e vamos cuidar de nossa fazenda, olha só. Olha só o que temos aqui, uma cena. E aí Marnie? Oi Eduardo, e aí cara? Beleza, cara não, e aí senhorita? Beleza, não sei se ela é casada então. Está vendo esse cachorro? Aham, estou vendo. E aí, tudo tranquilo? O que tem o dog? Eu encontrei sentado do lado de fora da entrada da sua fazenda. Acho que está perdido, coitado. Pois é, que coisa, hein? Que coisa, hein Marnie? Ei, ele parece gostar deste lugar. Ei, você não acha que esta fazenda precisa de um cachorro? Você quer adotar este cachorro, não? Ah, claro que sim, né velho? E que nome vai ser o nosso cachorro? Vamos pensar, vai ser... Já sei, vai ser o Corleone. Vai ser uma referência à família Corleone. Beleza, vamos ver. Ora, Corleone, seja um bom cachorrinho agora, certo? Ok, porque é uma referência. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, pegue o canola e deixe a arma. Ou deixe a arma e pegue o canola. Eu não lembro qual que é a ordem certa. Enfim, foi outra referência. Vamos ver aqui, temos uma carta. Ah, aqui é o Robin. Há muitas pedras espalhadas na sua fazenda. Se houver o excesso delas, considere-me contratar para construir um poço para você. Eles podem ser colocados por toda a sua fazenda e servir como locais interessantes para encher seu regador. Apareça na minha loja com 75 pedras e 1000 de gold quando estiver pronto. Robin. Beleza, Robin. Está fazendo mais uma propaganda, não é, dona Robin? Pois bem. Enfim, vamos regar aqui nossa plantação. Nós já temos o nosso cachorrinho fofinho, Corleone. Corleone, pode-se considerar que é duas referências, aí você entende a referência que você quiser. Pode ser do Poderoso Chefão, não, do Poderoso Chefão, as ideias. Do Poderoso Chefão ou do Cris, né? Porque no Cris tem referência ao Poderoso Chefão. E aí, se eu estiver fazendo referência a todo mundo aí, o Cris, e ao mesmo tempo estou fazendo referência ao Poderoso Chefão. Enfim, vamos coletar aqui mais aguinha. Tanto é que a escola do Cris no ensino médio é o Tatalha, que seria a família rival do Corleone. Mas, enfim, eu não vou ficar explicando isso aí, que não tem necessidade. Vocês provavelmente já devem saber disso. Vocês me falaram para dar esse topaz aqui, que eu pensei que era ouro. Topazio, aliás. De presente para a Harley. Para a Harley, ou Harley, sei lá, acho que é Harley o nome dela. E eu vou dar para ela sim, só que eu vou esperar ela ficar mais velha, porque assim a gente já ganha um coração com ela, com certeza. Então eu vou esperar chegar esse dia, tá bom? Pois bem, eu acho que hoje o Vicente fica mais velho, tá? Então é importante a gente entregar um presente para ele. Vou pegar o Ametista, vou pegar os 3 Geodos que a gente tem aqui. Vou guardar o topaz para a gente entregar para a Harley. E vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que não, né? A gente precisa entregar um Narciso para o Vicente. O Vicente, se eu não me engano, ele gosta de Narciso, tá? Eu não tenho certeza, mas eu dei uma pesquisada e, se eu não me engano, ele gosta de Narciso, tá bom? Então é basicamente isso. Na realidade, o certo era a gente fazer outro baú, tá? Só que a gente vai precisar de 50 madeiras, eu não estou muito afim de coletar madeira. Mas a gente vai precisar de outro baú urgentemente, tá? Então nós vamos lá falar com o Clite e tentar abrir esses Geodos, tá? Nós também precisamos encontrar a Abigail, só que hoje talvez seja um pouco mais difícil, porque o PR não abre, tá? Hoje é quarta-feira e o PR não abre. Então nós vamos ter que esperar a Abigail sair e ficar ali na ponte que ela costuma ficar, tá? Temos uma missão, vamos ver. Estou tentando manter a arte da pesca viva. Vou pagar com 90 ouros para qualquer entusiasta que pescar 3 peixes só. Boa sorte. Não vou aceitar, eu estou aceitando essas missões, mas geralmente eu nem completo, tá? Temos aqui, ó, 20 minérios de cobre. A gente coletou só 6. Então, sabe como é, né? E aí, Shane, beleza? Ó, só para mostrar para vocês, fechado as quartas-feiras. Então hoje não abre. Geralmente é 9 horas que começa a abrir as coisas, então vamos lá na praia. Antes de a gente ir lá no ferreiro, falar com o Clite para abrir esses Geodos. Tomara que venha itens bons no Geodos, não venha argila, que nem no último episódio. E a gente consiga pegar mais algumas recompensas do museu, tá? E olha só, vem alguma coisa boa nessa minhoquinha. Minero de ouro, tá bom. É, melhor que argila, eu acho, né? Não sei. Enfim, tomara que tenha conchas por aqui. Conchas, conchas. Não vai ter concha? Provavelmente na segunda parte da praia sempre tem concha, né? Pelo menos uma, vai jogo. Umazinha. Ah, não lembro, é que tem um coral, se eu não me engano. Eu falo concha, mas tem coral, tem várias coisas. Concha, de maneira geral, vocês entendem, né? Então, enfim, pegamos dois corais aqui. Vocês devem estar ouvindo o barulho de um passarinho de fundo. Peço perdão pelo vacio. Na minha rua aqui tem bastante passarinho, então saco, mané. E agora eu tô gravando o DJ, então eles estão acordados. Eles estão aproveitando pra cantar. Pode ser que talvez vocês ouçam e talvez não ouçam. Mas se vocês ouvirem, foi mal. Enfim, temos aqui o Vicente. Eu quero caçar insetos, mas mamãe fica muito zangada quando eu me sujo. É uma escolha difícil, caçar ou obedecer a mãe. Enfim, vamos entregar o presente aqui pro Vicente. Você se lembrou do meu aniversário. Valeu, isso é ótimo. Vamos ver se a gente ganhou um coração com ele. Ah, moleque, ganhou um coraçãozinho, até demorei pra ver. Legal. Agora a gente já é um pouquinho amigo do Vicente. Muito bom. A próxima pessoa ficar mais velha, se eu não me engano, é a Halley. Mas eu não tenho certeza. Vamos ver aqui no calendário. Se bem que eu acabei de olhar o calendário, mas eu já não lembro. É a Halley no domingo. Tem o festival do ovo no sábado. Legal. Será que a Abigail já saiu pra vir aqui pra ponte? Nunca que sai, né? Pô, velho. Vou ficar dando uma acampada aqui pra ver se a gente encontra alguma coisa. Vou dar uma mexida no lixo. Tomara que aí não vejo. Não viu? Tem uma certa distância pra gente poder mexer no lixo sem ninguém reclamar com a gente. E aí, Abigail? Ei, peço desculpas antecipadas se eu disser algo mal educado. Eu não dormi muito bem a noite passada. Tudo bem. Tem mais alguma coisa pra falar? O que você quer? Caraca. Você tá pistola. Vamos ver se você vai ficar contente. Amei isto. Você é o máximo, Eduardo. Oh... Sente bonitinho. Valeu, Abigail. Toma, 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 toma. Buga, 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 buga. Falou, parça. Aí, entregamos a ametista pra Abigail. Deixa eu ver pra gente ver aqui, ó. Entregamos já. A gente já entregou dois presentes, já? Ué? A gente já entregou dois presentes? Eu nem lembrava, velho. Pra você ver como que eu tenho uma boa memória, né? Tudo bem. Pelo menos a gente tem uma ametista, se for ver, pra entregar lá no museu, né? Mas, enfim. Vamos lá conversar com o Clint. Vamos abrir esses geodos. Entregar. Ver se a gente pode entregar alguma coisa no museu. Acho que o minério de ouro não entrega no museu. É que nem minério de cobre. Se eu não me engano, tá? Não tenho muita certeza. Mas, enfim. Vamos descer aqui. Esse sapatinho estilo, fi? Você viu o sapatinho? Ela gostou mais do presente do que a gente tava estiloso com o sapato. Ah, Abigail. Onde você tá indo, mulher? Se não me engano, ela vai ficar nessa ponte aqui. Vamos ver que aí você tá o que ando ela. Não sei. Acho que ela vai ficar por aqui. Acho que até o episódio eu mencionei que talvez ela fique perto aqui do Geoja e tal. Mas, enfim. Vamos entrar aqui. E aí, Clint, meu querido? Vamos processar geodos. Vamos ver o que que vem. Oh, o que que é isso? Ah, é granito. Não sei se dá pra entregar, mas... Ah, cobre não, né, velho? Vamos ver. Opa! Opa, opa, opa. Acho que granito não dá pra entregar, mas... Nekoíta dá. Nem sei o que é isso, mas vamos entregar lá pro Gunther, velho. Vamos entregar tudo que eu quero as recompensas. Tá ligado? Ah, ela vai vir no museu. Ela tá seguindo a gente. A Bigaí é uma Stalker. Ih, a Bigaí, eu tô ligando já no teu escorre, hein? Vamos doar para o museu. Vamos ver que a gente pode doar. Granito. Dá pra doar o granito. Legal. E dá pra doar essa parada aqui. E a gente não liberou outra recompensa. Pô, que triste. Que triste, velho. Pensei que liberava mais rápido. Enfim. Vamos descer aqui. E vamos agora fazer o que? Vamos lá na mina, né? Muito bom ir na mina. Ganhar um... Achar uns itens e tals. A gente poderia entregar já a metista pro... Pro... Pro Gunter, não. Pro Clint. Eu sempre confundo o Clint com o Gunter, tá ligado? Mas eu tenho que prestar mais atenção nisso. Eu poderia entregar a metista, porque provavelmente a metista também conta como... Um item de... De museu. Mas eu não vou gastar ela. E... Talvez eu até gaste no final da semana se a gente encontrar outra. Porque eu já entreguei os dois presentes pra Bigaí e eu nem percebi, tá ligado? Mas não tem problema. Só se a semana ela termina no sábado. Só se foi isso. Porque se eu não me engano, eu lembro que eu entreguei o presente pra ela no domingo. Enfim. Eu não lembro se eu entreguei um presente pra ela na segunda ou na terça. Eu realmente não lembro. Enfim. Já entregou dois, já foi. E agora... Passar bem. Na próxima semana a gente entrega mais a metista pra ela, tá? Mas a gente, como sempre, vai conversar com ela durante a semana pra poder aumentar os corações. Pois bem. Vamos descer aqui a escada e torcer para que encontremos... Opa, o que é isso, velho? Temos um minério diferente. O que é isso aqui? Ah, é topazio. God. Mais presentes pra Halley e pra gente entregar no museu. God. Eita, tem um cogumelo ali. Cogumelo do sol, velho. Mais um topazio, velho. God demais. God. Se eu soubesse que a Biga gostasse bastante de topazio... Já dropou a escada. Cogumelo vermelho, velho. Dá pra ficar drogadão, velho. Eita, levei dano da minhoquinha ali do Diglett. Eita, dropou outra escada, velho. Como assim, velho? Eu vou coletar esses cobras aqui pra gente poder fazer uma fornalha futuramente. Que talvez a gente precise também pra completar a missãozinha do... Se bem que eu acho que não vai dar pra completar a missão, acho que... Ahn... Doze? É, talvez dê. Talvez dê pra completar a missão, hein? Vou coletar até... Tentar coletar os vinte já aqui. E beleza. Ó, encontramos coisas interessantes, galera. Ó, achamos mais um quartzo. Achamos mais... Ó, consegui bugar e quebrar o bagulho aqui, velho. Mais minério de cobre. Isso é bom. Quinze. Falta mais cinco. Mais cinco pra gente levar lá pro Clint. Eu não sei que hora que fecha, galera. Então talvez eu não desça até o outro andar só pra completar a missão. E é bom porque ele devolve a parada, tá ligado? Ele devolve o... Como posso dizer? Ah, tem um bicho aqui. O minério de cobre, velho. Esqueci o nome do bagulho, tá ligado? Quebra essa parada aqui e desce. Vinte e três. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Preciso de mais cinco cobre, velho. Cinco? Só cinco, jogo. Só mais cinco. Ah, tem um cobre aqui, tá ligado? O maluco cego. Dropa, dropa. Ah, não. Abelha não, velho. Eu não gosto de ti. Ah, eu tô com a espada nova. Agora eu vou testar minha espada nova em ti. Bicho ruim. Toma. Nossa, matou. Acho que matou um pouquinho mais rápido, hein? Ah, matou. Matou. Foi um pouquinho mais rápido. Dá mais dano essa espada aqui. Por... Nada, velho. Nem mais o minerinho aqui. Corre, berg. Eu não sei se é quatro horas que fecha. Opa, um geodo. Tá ótimo. Vai, vai, vai. Moda dois dois. Acha, acha. Aí, achamos a escada. Desce, desce, desce. Boa, 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 boa. Aí, vinte e um. Beleza. Só acha a escada pra gente descer, pegar o level vinte e cinco e poder vazar. Tem um quartzo ali. Eu não sei se eu vou pegar ele. Vou pegar ele sim. Porque é sempre bom. Pega ele. Só acha a escada, 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 escada. Cadê a escada, jogo? Rápido o jogo. Eu não sei que hora que fecha. Acho que é quatro horas que fecha. A gente não vai conseguir completar a missão. Ah, se bem que a gente não precisa entregar pra ele tecnicamente lá no ferreiro. A gente pode entregar se a gente encontrar ele pra fora, né? Às vezes ele vai lá no bar de Pela e Cantal. Então, talvez a gente consiga entregar pra ele lá. Não tenho certeza. Não sei se eu tenho que levar pra ele e tal. Mas eu acho que eu tenho que levar. Boa, escada. God, vambora. Falou, falou, gente. Vamos sair aqui. Eu não sei se a gente tem que levar pra ele. Vamos dar uma olhada. Pesca não. Cadê? Falar com o Clint. A gente tem que falar com ele. A gente tem que falar com ele. Eu não sei se vai estar aberto ainda o... Como que eu posso dizer? O ferreiro, eu acho que não. Acho que fecha as quatro. Eu acho. Não tenho certeza, tá, galera? Mas eu acho que é. Mas se ele for lá no bar lá, que eu esqueci o nome. O bar, o dono do bar lá. Se eu não me engano, é... Não lembro. Eu não vou lembrar. Acho que é Gus. Acho que é o bar do Gus, se eu não me engano. Ah, acho que eu vou lembrar sim. Se ele estiver lá, a gente conversa com ele e completa essa missão. Acho que hoje é o último dia que a gente pode completar ela. Deixa eu dar uma olhada. Isso, gasta energia à toa. Eu sempre olho a missão errada, né, velho? Deixa eu apertar o F que é mais fácil. Ah, onde é hoje? É hoje. Tem que entregar hoje essa missão, velho. Vamos lá, vamos lá. Corre, 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 corre. Tomara que ele esteja aqui. No bar do Gus. Salão, fruta, estrelar. Será que ele vai estar aqui? E aí, Gus, beleza. Não, mas se eu não me engano, ele vem pra cá, gente. Ele tem que sair de lá, velho. Por favor. Por favor, jogo. Não dá essa mancada com a gente, não. Pô. Vai estar fechado, velho. Será que está fechado? Acho que... Será que... Putz. Ah. Podia estar aberto, né, jogo? Eu podia. Podia muito estar aberto. Mas tudo bem. Mas tudo bem. E a alça, a Abigail saiu agora. Vai estar fechado. Ah, é as quatro. Ok. Ela fecha as quatro mesmo. Vamos dar uma seguida na Abigail. Será que isso aqui dá pra comer, velho? Caraca, perde 50 energia. O cogumelo é do mal, velho. O cogumelo é do mal, velho. Sai na frente, Abigail. Pô. Eu vou ficar esperando pra ver se o Clint aparece aqui fora. Eu não sei qual que é a rotina dele. Pra gente conversar com ele. Tomara que ele apareça. Vamos dar uma explorada pra cá. Vai que a gente encontra um dente de leão, um narciso da vida. Eu não vou ficar muito longe. Vai que ele sai e sai correndo. Então, saco mé, né? A gente dá pra aprender isso aqui. Eu vou guardar esse topaz aí. Ah, é verdade. A gente podia ter entrado no museu, né, velho? Ah, ele fechou as... Nossa, fechou as 18. Que triste. Acho que não ia dar tempo que a gente chegou aqui. Era 18 e 10. Aê, Clint. God, God, Clint, God. Você trouxe os minérios que pedi. Obrigado. Esses minérios parecem ir de boa qualidade. Pode ficar com eles, é claro. Só queria saber como a geologia do local está. Comprometi. Aqui está seu pagamento. God, velho. 220 de ouro. Tá ótimo. Muito bom. Completamos essa missão. E o passarinho lá fora. Tá on fire, velho. O bicho tá cantando. Tipo assim, uou, é o último dia da minha vida. Eu tenho que cantar até explodir. O que tá acontecendo aqui, Abigail? Tá acontecendo aqui, Abigail? O que você tá lendo? Quem que morreu? Deixa eu ler a parada aqui, Abigail? Tá bom, Abigail. Não quer deixar? Não deixa. Beleza. Quer ficar falando aí com o túmulo? Fique à vontade. Vamos terminar nosso dia por aqui. É, nosso dia foi bom, galera. A gente encontrou três topaz. Achamos mais geodo. Então, amanhã a gente vai ter mais coisas para entregar para o senhor museu. Para o senhor Gunther. Então, como se o museu fosse uma pessoa, eu falei. Tá ligado? Que burro. Então, vai ter mais coisas para a gente entregar para o Gunther lá no museu. Então, isso vai ser bom. Talvez a gente consiga, como eu posso dizer, completar algumas missões. Vou vender isso aqui. Vender isso aqui. E minério de ferro a gente encontrou. Legal. Dá para a gente craftar alguma coisa aqui? Putz, precisamos de 25 pedras. Será que a gente tem pedra guardada aqui? Se a gente tiver, é bom. Nossa, temos fucking 108 pedras, velho. Vamos fazer essa fornalha, God. Cadê a fornalha? Vamos equipar aqui. Vou colocar aqui na parte de cima. É verdade. A gente nem conversou com o nosso cachorro, tá ligado? A gente catou o Corleone, mas a gente nem conversou com ele, tá ligado? Tem a opção da gente colocar água ali, mas eu não sei se faz diferença. Mas, enfim. Eu quero um carvão. A gente tem carvão, não tem? Temos carvão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar isso. Eu vou fazer esse minério aqui de ferro. Será que dá para a mineira cozinhar ele? Putz, 5 minérios? Então eu vou fazer cobre, velho. Vou fazer cobre para a gente poder já ter um cobrezinho. E é nóis. Futuramente vai dar os upgrades nas nossas ferramentas. Quanto tempo será que demora? Eu não faço ideia. Enfim, vamos deixar a fazenda aí. Vamos terminar o nosso vídeo. Vamos falar com o nosso cachorrinho. O que a gente nem falou. Vai, cadê ele? Cadê o nosso cachorro? Nosso cachorro, cadê ele? Como assim? Nosso cachorro sumiu, tá ligado? Opa, deu uma barrinha aqui. Ótimo. Será que a gente completou uma missão? Não sei. Apareceu um pontinho de exclamação ali. Beleza. Vamos fazer mais um aqui? Mas cadê o fucking cachorro? Cadê o Croleone, velho? Será que ele fugiu e ele não gostou da gente? Mano, ele tava aqui, velho. Eu tô muito cego, velho. Mano, eu sou muito cego, velho. Ele tava aqui, velho. What the fuck? Enfim, galera. Vamos terminar o episódio por aqui. Nosso inventário tá cheio. A gente vai precisar fazer um novo baú. Mas vamos dormir aqui. E ver quanto a gente conseguiu dinheiro. Acho que eu não vendi muita coisa. Opa, combate nível 1. Nova receita de artesanato. Anel duro. Hum. Mais 5 pontos de vida, se eu não me engano. Deu 75, 24. É. 99, quase 100 de dinheiro. Mas enfim, pessoal. Vou terminando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau.